Berlim, 9 de novembro de 1989, o fim da Ordem Mundial Bipolar. Mano, eu não tenho noção do que você está falando. Pode crer, moi. Vou começar do começo. O que eu estava tentando te explicar é que a queda do Muro de Berlim foi um dos símbolos do fim da briga entre os Estados Unidos da América e a União Soviética. Saquei, mas o que isso tem a ver com Guerra Fria? Como assim? Essa briga era a Guerra Fria. Bom, se você está me dizendo que a Guerra Fria foi essa briga entre os dois e que ela acabou quando o muro caiu, então ela só pode ter começado quando construíram ele. Não, bro. Tudo começou com uma cortina. Quê? Como assim? Relaxa, já já vai fazer sentido. Bom, como eu falei, a Guerra Fria foi marcada por uma Ordem Mundial Bipolar. Mas que lance é esse de Ordem Mundial? Então, Ordem Mundial é o nome que damos à forma e estrutura das relações de poder, ou seja, quem são as principais forças econômicas, militares, políticas, culturais e como elas interagem entre si. Como assim? Ó, vou te mostrar. Há mais ou menos 200 anos, o Império Britânico possui um controle quase que absoluto sobre os mares, dominando assim a maior parte do comércio marítimo. Eles se fizeram presentes, na época, em quase todas as transações de mercadorias pelo mar. Essa vantagem, aliada ao desenvolvimento industrial e tecnológico da nação, permitiu que eles se tornassem o maior império já visto. Nossa, que absurdo! E ninguém fez nada sobre isso? Até fizeram. Existiam outras nações importantes que também tinham suas ambições, mas no momento, quem dava as cartas eram os ingleses. Caraca! Eles tinham gente suficiente pra dar tanta carta assim? Gente suficiente eles não tinham, mas nenhuma outra nação tinha condição de desafiá-los no comércio, na política ou mesmo em batalha. Isso é o que chamamos de ordem mundial unipolar, ou seja, a forma e estrutura das relações de poder era determinada por um único interesse. Bom, então quer dizer que se um lugar só manda no pedaço, a ordem mundial é unipolar. Entendi. Mas o que isso tem a ver com Guerra Fria? Se liga. Com o tempo, outras nações foram crescendo, se industrializaram, se armaram e logo perceberam que já podiam enfrentar o poder e o britânico. Se isso aconteceu, quer dizer que não era mais unipolar? Exatamente. E é só porque existiam vários polos de poder que aconteceram as duas grandes guerras mundiais. Ao final delas, o Império Britânico, como todo o resto da Europa, perdeu a maior parte de sua capacidade produtiva. Com a indústria destruída e a economia em caos, o Reino Unido foi enfraquecido a ponto de assumir um papel coadjuvante no pós-segunda guerra. Mas deixando a economia um pouco de lado, as guerras mundiais foram as maiores demonstrações da capacidade destrutiva e assassina do ser humano. O horror das guerras deixou uma marca permanente em nossa civilização. Nossa, mas se estava um caos, provavelmente alguém se aproveitou da situação, né? Olha, se eles se aproveitaram ou não, não sei te dizer. Mas quem saiu por cima no final da história, você já sabe, né? Pode crer, bro. Estados Unidos e Rússia. Rússia não. Se eu engano, é muito comum. A Rússia como a conhecemos só passou a existir em 1992. O período que a gente está discutindo é justamente o da fundação da União Soviética. O Império Russo, que era feudal e atrasado, não virou uma superpotência socialista industrializada da noite para o dia. Ele passou por grandes mudanças durante a Primeira Guerra. Por exemplo, a insistente permanência do Kizar... Kizar? ...é tipo o monarca deles. Esse cara lançou o país numa guerra que não havia condições de sustentar economicamente. A população ficou tão insatisfeita que a monarquia e o breve governo que a sucedeu foram derrubados por revoltas. Depois de um tempo, a classe camponesa seguiu uma minoria de proletários urbanos na formação de um Estado Socialista baseado nos soviets. Soviets? O que é isso? Eram assembleias locais de trabalhadores. Ah, parecido com sindicatos. É, algo assim. Nascia então a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, da qual a Rússia de hoje fazia parte. Apenas uma revolução político-social desse tamanho daria ao Estado o poder para se apropriar dos meios de produção e controlar as atividades econômicas nos mínimos detalhes. Esse processo inédito de modernização levou a União Soviética ao patamar de superpotência industrial. Então parece que o rolê virá superpotência. O que os Estados Unidos fizeram? Várias coisas. Em primeiro lugar, mantiveram-se neutros por boa parte das duas guerras mundiais e venderam armas e suprimentos para os dois lados. Isso fazia parte de uma política de não intervenção em conflitos europeus, desde que esses não interferissem em assuntos internos. Em segundo lugar, a posição geográfica vantajosa. O parque industrial norte-americano saiu intocado pelas guerras, permitindo que eles substituíssem as indústrias europeias na satisfação da demanda por manufaturados. Tá, deixa eu ver se eu entendi. A União Soviética segurou as pontas porque tinha um estado forte que deu um jeito de concentrar poder suficiente para pensar e executar um plano nóia de recuperação da economia. Já os Estados Unidos souberam usar bem o momento para defender sua posição, enquanto vendiam a faca e o band-aid para os europeus. Beleza, tô ligado nisso. Mas bro, eu ainda não saquei direito quem eles são. Vamos pegar um exemplo. Aqui temos um norte-americano do ano de 1945 e aqui um cidadão soviético inspirado no nosso colega Stalin. É fato que povos diferentes se vestem de maneiras muito diversas. E se pararmos para pensar, é possível aprender muito sobre o modo de vida de um país olhando apenas para suas roupas. Aqui dá para anotar o luxo no vestuário dos norte-americanos, já que para eles, uma das principais funções das roupas era de marcar a posição de cada um na sociedade. Já o figurino soviético não tinha essa preocupação. Como incentivo à coletividade, a produção de roupas era totalmente padronizada. O que nos Estados Unidos era visto como parte fundamental de sua personalidade, na União Soviética era considerado futilidade e desperdício. Saquei. Louco. Então o resto vai ficar mais fácil. O que eu acabei de te explicar sobre as roupas ilustra de modo simplificado as noções de individualismo e coletivismo. Por exemplo, nos Estados Unidos, a ideia de propriedade privada é algo quase que sagrada. E na União Soviética essa noção foi, pelo menos em teoria, abolida. O Estado passou a possuir tudo o que antes estava na mão dos indivíduos. Toda a terra era estatal, ou seja, coletiva. Além disso, nos Estados Unidos haviam enormes incentivos à iniciativa privada e ao empreendedorismo como parte do espírito americano de ser. The self-made man. Na União Soviética o exato contrário ocorria. Toda a economia era controlada e planejada pelo Estado de acordo com as suas necessidades e ambições. É o que chamaríamos de economia planificada. Como esses dois últimos exemplos devem ter feito você perceber, o Estado Soviético tinha muito mais poder sobre esferas que o governo dos Estados Unidos simplesmente não interferia. Certo. Nos Estados Unidos cada um fazia o seu e na União Soviética era tudo do Estado. É como se nos Estados Unidos os caras tivessem liberdade e na União Soviética igualdade? Teoricamente sim. Apesar dessas características serem supostamente o que diferenciava um lado do outro, a polarização estava a mesma era na cabeça das pessoas. Ou seja, a ideia que o povo norte-americano tinha dos soviéticos resultou do seu jeito de pensar sim, mas também da propaganda anticomunista difundida pela mídia. O mesmo se aplicava aos cidadãos da União Soviética. Essa polarização entre as duas sociedades nos levou a tratar capitalismo como sinônimo de Estados Unidos e comunismo como sinônimo de União Soviética. Mas eles não eram exatamente isso? Sim e não. Capitalismo e comunismo são ideias. O que de fato existiu nos Estados Unidos e na União Soviética não era exatamente igual aos projetos que eles defendiam. As pessoas não eram verdadeiramente livres nos Estados Unidos e nem de fato iguais na União Soviética. Tá, mas eu só queria saber qual dos dois era o melhor. Isso é uma questão de opinião. Tá certo. Eu entendi que eles eram diferentes e tal. Mas ainda tenho algumas dúvidas. Primeiro, por que que eles tinham que brigar? Não dava pra cada um ficar de boa com o lado do planeta? E o que aquele lance lá do começo, da cortina, tem a ver com tudo isso? Bom, o Stalin eu já conheço. Mas quem que é o careca e o do meio? Esse careca foi o primeiro ministro do Império Britânico durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos poucos chefes de Estado Europeu a realmente resistir à invasão nazista. Ele se chamava Winston Churchill. Agora, o do meio é o Franklin Delano Roosevelt, presidente dos Estados Unidos da América. Cara, não tô entendendo. O Império Britânico apanhou a guerra inteira, viu esses dois roubarem o lugar dele, e agora chamamos cara pra tomar chazinho. E eles toparam. Esses três não deviam se odiar, não? Decore essa frase. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Essa aliança inusitada foi fruto da ocasião. Com os nazistas tocando terror na Europa, ingleses e americanos já haviam deixado de lado antigas desavenças e se uniram. Quando Hitler foi pra cima da União Soviética, foi natural que os aliados tivessem interesse em colaborar com os soviéticos. Mesmo que eles odiassem os comunistas. Essa foto que eu te mostrei foi tirada num dos principais encontros entre os chefes de Estado e dos aliados. Ah, então essa reunião não foi só pra tomar chazinho, né? Imagina, bro, só pra tomar chazinho não. O que esses caras estavam tentando fazer era decidir como as coisas seriam a partir dali. Na primeira reunião, e alta, onde aquela foto que eu te mostrei foi tirada, o Império Britânico, Estados Unidos e União Soviética dividiram como iriam ocupar a Alemanha depois da guerra. Washington também queria um acordo oficial para que Moscou participasse da recém-criada ONU. Porém, com a rendição oficial da Alemanha em maio de 45, uma nova reunião se fez necessária. Tem foto dessa aí também? Saca só. Essa reunião ocorreu em julho de 45 na cidade alemã de Potsdam. Lá os vencedores decidiram uma pá de coisas. Algumas outras não ficaram combinadas em nenhuma reunião. Aconteceram no calor da guerra. Como, por exemplo, a ocupação do leste europeu pelo Exército Vermelho. A União Soviética preencheu o buraco deixado pelo recuo nazista e estabeleceu uma zona de influência naquela área. A famosa cortina de ferro. Saquei. Aí que tá a tal da cortina. Isso. E foi aquele careca, o Churchill, que em 1946, durante um discurso, declarou que uma cortina de ferro havia sido baixada na Europa. Mas vale ressaltar que essa cortina só se fechou quando os comunistas tomaram poder na Tchecoslováquia em 1948. Nascia, então, o Bloco Socialista. Mas então a aliança deles já acabou? Mais ou menos. O Império Japonês, aliado da Alemanha, não estava oficialmente derrotado. Apesar das chances de vitórias japonesas serem mínimas, o país ainda não havia se rendido. Inclusive, enquanto eles tomavam um chazinho, Churchill e Roosevelt estavam tentando convencer Stalin a declarar guerra ao Japão. O fim da aliança e da guerra só veio mesmo com as bombas atômicas de 1945. Nossa, que exagero. Você não disse que eles não tinham nenhuma chance de ganhar? Segundo o general Douglas MacArthur, não havia justificativa militar ou estratégica para bombardear o Japão. Já estava mais do que claro que os Estados Unidos e a União Soviética seriam as potências dominantes após a Segunda Guerra. O uso da bomba foi político. Político? Como que jogar uma bomba atômica em alguém é político? As bombas de Hiroshima e Nagasaki foram uma demonstração de força direcionada ao resto do mundo e sobretudo aos soviéticos. Nenhuma outra nação possuía ainda esse poder destrutivo. Na verdade, nem mesmo cientistas que desenvolveram a bomba sabiam o real impacto dela em seres humanos. Mas por que eles tinham que demonstrar essa força? O importante é você entender que, embora os Estados Unidos estivessem em melhores condições econômicas, afinal grande parte da União Soviética foi arrasada, eles viram a ascensão dos soviéticos como algo muito perigoso. Não se esqueça de que o próprio projeto socialista ainda é temido pelos países capitalistas. Apesar de ter sofrido muito com a guerra, a União Soviética obteve conquistas importantes. No plano político ideológico, tomou a cidade de Berlim, libertou inúmeros territórios do controle nazista e obteve o apoio de intelectuais do mundo todo. Nossa, eles estavam olhando bem. Agora, no plano estratégico, o Exército Vermelho permaneceu ocupando grande parte da Europa Oriental. Além disso, o próprio território da União Soviética tem um valor geopolítico inestimável. Inestimável? Como assim? Cara, olha pra União Soviética, não é só o tamanho que conta. Um estrategista militar chamado Mackinder formulou o conceito de Heartland. Ele acreditava que quem dominasse a Europa Oriental teria o controle de toda essa região. Segundo ele, o Heartland seria o primeiro passo para uma potência controlar o mundo, pois está bem protegido de ataques por mar ou por terra, concentra muitos recursos naturais e terras de cultivo e ainda por cima está entre três continentes. Tá, mas e daí? E daí? Esses três continentes juntos são quase o mundo todo pra começar. Se alguém controla eles, o resto do mundo ficaria isolado e não teria recursos nem população suficiente pra fazer alguma coisa. Essa Ilha Mundo tem esse nome porque quem controla ela, controla o planeta. Então já saquei porque os Estados Unidos queriam mostrar a bomba deles. Por quê? Pra deixar bem claro que mesmo com o exército nóia da União Soviética em cima do pico mais da hora, eles ainda podiam mandar o rolê pelos ares. Mas só não entendi por que os Estados Unidos não quiseram explodir o bigodudo de uma vez. Os caras não iam querer fazer nada contra uma bomba atômica. Até podiam querer. Mas esse não é o ponto. Nenhum dos lados era idiota e sabiam que se rolasse briga ia ser feia. Lembra que eu te falei que o Roosevelt estava tentando convencer o Stalin a participar da ONU? Exato. O objetivo deles era mediar possíveis conflitos. Nossa, que civilizado. Tava esperando mais tensão. É aí que o bicho pega. Se não era uma boa começar uma briga, eles apelaram pra outras formas de domínio. Os Estados Unidos já vinham construindo uma forte indústria cultural. Por exemplo, o cinema e a publicidade foram os grandes difusores da cultura americana, The American Way of Life. Mas de fato eles fizeram mais do que isso. Logo no fim da Segunda Guerra, cada um fez sua tentativa de determinar sua zona de influência. A União Soviética formou o Comenfor, uma organização voltada para a integração ou controle, segundo alguns historiadores, dos partidos comunistas de todo o mundo. Já os Estados Unidos associaram intervenções político-militares, como no caso da Turquia e da Grécia, com uma abordagem preferencialmente econômica. O Plano Marshall, peça a chave de sua política externa que previu o auxílio financeiro na reconstrução da Europa. Nossa, que gente boa esses gringos. Não, cara. Depois eles ganharam bastante grana com os juros dos empréstimos. Além do mais, esse dinheiro foi quase todo de volta para os Estados Unidos. Afinal, de quem mais eles iriam comprar as coisas que precisavam para reconstruir a Europa? Que ligeiros! Os caras emprestavam a grana, que depois voltou para eles para pagar a reconstrução da Europa, e ainda por cima ficaram colhendo os juros anos depois. Vixe, o tal do Comenfor me deu tão certo quanto isso? Não, ele acabou relativamente rápido. Alguns partidos rejeitaram a autoridade da corrente stalinista, que já vinha enfraquecida desde o final da Segunda Guerra. Com a morte do Stalin em 1953, o programa enfraqueceu e logo chegou ao fim em 1956. Os soviéticos perceberam os méritos da estratégia americana e decidiram reagir com o Comecon, seu próprio programa de auxílio econômico. Essa ajuda soviética foi fundamental na consolidação do bloco socialista. Ah, aposto que isso só deixou os americanos mais na nóia ainda. Claro! Preocupados com o fortalecimento do bloco socialista e visando limitar sua influência, As potências da Europa Ocidental se uniram aos Estados Unidos para assinar o Tratado do Atlântico Norte, acordo que garante mútua proteção em casos de ameaça militar a qualquer membro signatário. Essa aliança militar ficou conhecida como OTAN. Então os americanos já estavam com o time fechado. E pra não ficar atrás, a União Soviética, alguns anos depois, criou um mecanismo militar similar, chamado Pacto de Varsóvia. Como se eles estivessem se preparando abertamente pra um grande conflito. Um conflito que talvez tivesse acontecido caso eles não se igualassem no poderio atômico tão rapidamente. Em 1949, graças à competência de seus espiões e aos méritos de sua indústria, a União Soviética já possuía tecnologia e o conhecimento pra desenvolver a tão temida bomba atômica. É, esses dois não estão pra brincadeira, não. Pois é. O poder de destruição deles era tão grande que se eles fossem brigar, ia resultar na aniquilação completa dos dois lados. Faz algum tempo que a humanidade tem o poder de destruir o planeta. Nossa, agora saquei. Por isso, Guerra Fria. É exatamente por isso que essas duas nações tiveram que bitolarem alternativas pra dominar a outra sem que uma guerra estourasse. Então, eles nunca chegaram a brigar. Não é pra tanto. Tô vendo que você precisa entender melhor por que eles não se atacaram diretamente. Pode esquecer essa história de Illuminati? Pode não, deve. Como você já sabe, cada país formou o seu time. Blocos de países com alinhamento político e econômico parecido. Sim, eles dividiram o mundo em dois. Na verdade, em três partes. Um francês chamado Alfred Sauvi criou uma classificação que fez muito sucesso na época. Ele dividiu a Terra em primeiro, segundo e terceiro mundo. Embora essa divisão seja imprecisa e tendenciosa, ela é útil pois nos lembra que nem todo mundo escolheu um lado. Apesar do acirramento das contradições internacionais típicos do contexto bipolar, restaram alguns espaços neutros que interessavam as duas superpotências. Isso ficou ainda mais evidente com o terceiro mundismo. Terceiro mundismo? Calma, eu já explico. Eu tô te mostrando isso porque a maior parte das guerras aconteceu justamente nesse terceiro mundo. Mas cara, eu não tô entendendo. O lugar mais importante não era aquele Harlan? O que eles foram brigar justo aí? É exatamente esse o ponto. Nos Estados Unidos havia um grande debate sobre política externa desde o final da Segunda Guerra. Só que eu não manjo muito disso não. Tem uma amiga que manda muito bem que vai saber te explicar melhor. Deixa eu ligar pra ela. E aí, gente, tudo bem? Oi, Ju. Tô tentando explicar realismo e idealismo. Você pode me dar uma forcinha? Tá, olha só. Os chamados realistas defendiam que os Estados Unidos subjugassem a União Soviética enquanto só eles tivessem a bomba atômica. Já os idealistas achavam superimportante a doutrina da contenção como forma de política externa, já que os Estados Unidos eram uma superpotência que encarnava os valores do capitalismo liberal. Calma, calma, calma. Realistas? Idealistas? O realismo e o idealismo são duas escolas diferentes de ciência política. O primeiro adota uma perspectiva mais pragmática, baseada na razão de Estado e num cálculo frio das forças e dos interesses da ordem mundial. Ou seja, pra eles a segurança se faz pela força, pela coerção ou pelo equilíbrio relativo de poder. Quem tem a bomba atômica tá ganhando. Já o segundo acredita nas instituições e nos seus valores e acha que o ideal era uma construção coletiva da segurança internacional com uma cooperação entre esses Estados. Tá. E a tal doutrina? A doutrina da contenção é fácil. É só a ideia de que onde quer que os socialistas tentassem expandir e se consolidar, a comunidade internacional capitalista iria lá pra conter. Contenção. Mas isso ainda não faz sentido. Da última vez você passou um tempão explicando como quem tá no Hartland tá bem protegido e que quem controla ele pode isolar o resto do mundo se quiser. Agora você tá me dizendo que os Estados Unidos é que cercaram a União Soviética. Cara, não fui eu quem falou isso do Hartland. Essa é uma das teorias. A doutrina da contenção só faz sentido quando pensamos num outro conceito, o Rimland. Hartland, Rimland... Vou ficar louco com esses nomes de gringo. O Rimland foi um conceito inventado por um americano chamado Spikman. Ele concordava com o Mackinder sobre o fato do controle do Hartland ser crucial para dominar a Eurásia e, portanto, para dominar o mundo. Além disso, as divisões feitas pelo britânico foram muito úteis para o americano. Enquanto o Mackinder enxergava o globo como um centro e dois anéis periféricos, Spikman percebeu que o continente americano e a tal Ilha Mundo estavam de lados opostos de um anel oceânico. Mas a Terra é uma só, né? Um deles tem que estar errado. Não tem que não. É só uma questão de interpretação. Olha só, ambas essas leituras são corretas e ressaltam aspectos diferentes da geografia global. O que Spikman percebeu ao estudar o mapa do Hartland resultou em duas principais ideias. Primeiro, as Américas e a Eurásia são as duas principais massas de Terra e podem chegar uma a outra por qualquer lado do anel oceânico. Segundo, uma ilha-continente rodeia a outra. Tá, e daí? Ju, não tô conseguindo fazer ele entender de jeito nenhum. Deixa comigo, olha só. O que acontece é que ambos podem tanto cercar quanto ser cercados. Então tudo depende de quem tá dominando o Rimland, que é a região que circunda ali o Hartland. Então, se pro Mackinder uma potência terrestre poderia dominar o mundo só de estar ali no Hartland, o Spikman previu que quem tivesse um bom poderio naval, e dominasse ali o Rimland que ficava ao redor, poderia desafiar muito bem ali o Hartland. Então o da hora mesmo é esse anelzinho aí e que se dane o Hartland? Não, não, olha só. A teoria do Rimland não refuta a importância do Hartland. O que acontece é que o seu poder é relativo. O que o Spikman disse é que o vencedor seria quem conseguisse isolar o outro. E a doutrina da contenção dependia dessa visão pra funcionar. Em vez de enfrentar a União Soviética no próprio quintal, os Estados Unidos agora podiam sufocá-la por meio de um isolamento militar e econômico. Tá, agora vocês continuam, gente. Qualquer coisa é só me chamar. Por isso que eles davam tanta bola pro terceiro mundo. Cada país que aderisse a um bloco ou ao outro, podia muito bem ser a brechinha que faltava pra dominar tudo. Agora, vai me dizer que todos esses caras do terceiro mundo ficaram numa boa, só esperando os dois tomarem conta. Claro que não. Lembra do terceiro mundismo? Uma parte do terceiro mundo optou por não se alinhar na disputa. A partir da conferência de Bandung, vários povos, principalmente da Ásia e da África, buscaram rechaçar as intervenções e ambições das superpotências. Em breve, essas ideias se espalhariam até a América Latina. Nossa, cara, eu tô achando muito da hora essas teorias e estratégias. De verdade. Mas eu queria ver sangue. Cara, os espiões, os soldados, as operações especiais. Isso tem de sobra. Por exemplo, na América Latina, em 1954, o presidente Arbenz, democraticamente eleito na Guatemala, foi derrubado por um golpe de Estado ao tentar estatizar uma multinacional americana extremamente lucrativa. A oposição que levou o golpe a cabo foi sustentada pela recém-criada CIA, na África. Começavam a surgir movimentos nacionalistas de contestação do domínio europeu, instigados pela derrota do nazifascismo imperialista e pelos movimentos de independência ao redor do mundo. No Oriente Médio, o líder iraniano Mossadegh nacionalizaria as operações da British Petroleum, o que levaria os Estados Unidos e o Reino Unido a conduzirem a Operação Ajax, o golpe que derrubou o presidente nacionalista e colocou em seu lugar o Shah Reza Pahlavi, mais favorável aos interesses do Ocidente. Além disso, no Egito seria desencadeada a Guerra do Suez, em 1956, devido a estatização do canal pelo líder nacionalista, Nasser. Sua vitória conferiu muita força ao chamado pan-arabismo. Nossa, cara, eu queria sangue, mas aí já é demais. Tem mais algum conflito que eu preciso saber? Tem um essencial. A Guerra da Coreia, sem dúvida, é muito importante. A península coreana, que por muito tempo estivera sob domínio japonês, não encontrou paz com o final da Segunda Guerra. Os militares americanos estabeleceram um regime liderado por um coreano criado nos Estados Unidos, chamado Sigmund He. Os ataques do governo à oposição, seja indiretamente, através de medidas autoritárias ou por meio de perseguições políticas diretas, acirraram as tensões do país. A polarização entre o norte comunista e o sul capitalista nessa guerra divide a Coreia em dois até hoje. Então, nessa última ficou empatado. Considerando a maioria dos conflitos, não havia um vencedor claro entre os blocos. A Coreia foi um símbolo dessa equiparação de forças. Altos e baixos à parte, eles mantiveram relativo equilíbrio no cabo de guerra territorial. Esse cabo de guerra vai acabar fazendo o mundo arrebentar de vez. O pior é que ele quase fez. Um belo dia saiu nos jornais americanos a notícia de que os soviéticos estavam colocando mísseis nucleares em Cuba, tão próximo dos Estados Unidos, que não se sabia se o sistema anti-mísseis reagiria a tempo. A tensão diplomática resultante ficou conhecida pelos americanos como crise dos mísseis cubanos. O presidente Kennedy impôs um bloquinho naval imediato à ilha e o mundo se viu mais perto do que nunca antes de uma guerra atômica em escala desastrosa. Para de enrolar e me conta. O que saiu das negociações? Como você sabe que houve negociações? Meio óbvio, né? Senão, a gente não estaria aqui agora. É, definitivamente não. Deixa eu te explicar uma coisinha antes. Os Estados Unidos decidiram por uma abordagem idealista no começo da Guerra Fria. Ou seja, escolhendo a doutrina da contenção, mesmo com aliados importantes, como Churchill, defendendo o uso das bombas nucleares. No entanto, quando a União Soviética consegue o segredo da bomba, tiveram que mudar sua abordagem. Embora tenham dado continuidade à contenção, os Estados Unidos embarcaram na corrida nuclear por conta da doutrina da dissuasão. Dissuasão? O que é isso? A dissuasão nuclear tem como princípio a ideia da neutralização das forças adversárias. Por isso, os dois lados competiam em quantas vezes podiam destruir o mundo. Calma. Então, pra eles, a solução pra ninguém explodir uma bomba atômica é construir mais bombas. Por incrível que pareça, é isso mesmo. Ou era, até a crise dos mísseis. Ambos os lados perceberam que a situação estava ficando insustentável. Eles concordaram que precisavam diminuir as tensões entre os dois blocos. A União Soviética concordaria em retirar os mísseis de Cuba. Em troca, os Estados Unidos retirariam as ogivas que haviam na Turquia desde 1961. A política de apaziguamento resultante é chamada de doutrina da distensão. Doutrina pra lá, doutrina pra cá. O que isso daí significa? Significa que eles combinaram dar uma recuada em conjunto. Isso só poderia dar certo se ambos estivessem honestamente em acordo. Esse recuo foi simbolizado por três mudanças. A instalação de uma linha telefônica direta entre a Casa Branca e o Kremlin. Um acordo que proibia todos os testes atômicos não subterrâneos. E o tratado de não proliferação de armas nucleares. Isso foi visto como a renovação das condutas diplomáticas. Saquei. É tipo uma trégua entre o capitalismo e o socialismo. Não. A distensão é entre os Estados Unidos e a União Soviética. Países socialistas e capitalistas ainda não teriam muitas contas pra acertar. Bom, me explica aí. Por que a galera chama essa guerra de atoleiro do Vietnã? Que foi o conflito armado mais longo e sangrento de toda a Guerra Fria. Nossa. Esse lugarzinho aí era importante? Eu nem sabia onde era. Naquele momento, era um lugar muito importante. Mas deixa eu te contar direito. Tudo começou com um carinha chamado Ho Chi Minh, lá na Indochina. Ho Chi Minh? Ho Chi Minh. Indochina? O Vietnã era parte dela. O Ho Chi Minh nasceu lá em 1890, quando ainda era tudo uma colônia da França. A Indochina era uma região bem rural. O que mais tinha lá era cultivo de arroz. Mas, voltando ao nosso amigo Ho, com 21 anos, ele arrumou um bico de cozinheiro no navio e se mandou pra Europa. É ligeiro esse Ho Chi Minh. Ficar plantando arroz, ninguém merece, né? Na França, ele entrou em contato com o socialismo, inclusive ajudou a fundar o Partido Comunista Francês. Uns anos depois, ele vai pra Moscou, aonde entra em contato com o comunismo soviético e começa a participar dos congressos comunistas internacionais, chamados Cominterni. É igual o Cominforme, isso aí? Aquele negócio que o Stalin fez pra dominar todos os partidos comunistas do mundo? Não é igual, mas é parecido. Ele logo começa a participar ativamente de movimentos comunistas na Ásia. Ele organizou a Juventude Revolucionária do Vietnã, o Partido Comunista Indochinês e, principalmente, o Viet Minh. O Viet Minh é uma abreviação de Liga de Independência do Vietnã. Eles ficaram muito famosos durante as guerras que rolaram lá. Mas como assim guerras? Eu achei que tinha sido uma só. O que aconteceu foi que, durante a segunda guerra, o Japão invadiu a Indochina pra prejudicar a França e expandir o seu império. Isso fez com que o Viet Minh e o seu discurso contra invasores japoneses e franceses ganhasse bastante força. O Ho Chi Minh não perdeu a oportunidade e usou esse conflito pra entrar no país e organizar um golpe. E quando os Japas se renderam, o que rolou? A França quis recuperar o controle da colônia, que já tinha fortes movimentos de independência. Aí que teve a Guerra da Indochina, em que o exército francês e seus aliados locais tentaram exterminar o Viet Minh. Eles fizeram grandes ataques e bombardeios ao norte do país. Muitos atribuem o uso do napalm aos americanos, mas os primeiros a usarem esse tipo cruel de bomba foram os franceses. E o Viet Minh respondeu como? Jogando arroz neles? Claro que não. Em 1949, a China comunista entra pesado pela fronteira com o norte. Em pouco tempo, os franceses estavam enfrentando uma guerrilha organizada pelo Partido Comunista Vietinamita. Guerrilha? O que é isso? Guerrilha é tipo uma guerra pequena. Quando um exército é muito fraco pra encarar a guerra de verdade, uma boa opção é emboscar e confundir o inimigo, até ter uma chance num confronto direto. O único jeito de enfrentar um inimigo com a superioridade da França foi usar táticas de guerrilha até o momento certo. Bom, mas o que isso tem de mais? É que na época, isso provou que um país pequeno e pobre podia muito bem enfermizar a vida de um exército de primeiro mundo. Na Batalha de Dien Bien Phu, os franceses sofreram uma derrota muito, muito feia e acabaram desistindo da guerra. A galera até tentou resolver as coisas na Conferência de Genebra, mas não teve jeito. Entendi. Mas como é que os gringos e os comunas se meteram nessa? Os Estados Unidos ajudaram a França quase o tempo todo. No começo, eles mandaram os conselheiros militares, depois foram armas, equipamentos, suprimentos. Quando a França desistiu de vez, os Estados Unidos continuaram apoiando a Vietnã do Sul e o líder nacionalista Ngo Dinh Dien, que odiava comunistas. Mas os americanos só entraram com tudo mesmo quando alguns comunistas do Sul tentaram dar um golpe com a ajuda do Norte, do Ho Chi Minh. Nossa, as coisas devem ter ficado feias por lá. Bem feias. O general Curtis LeMay ficou famoso por dizer nós vamos bombardeá-los de volta pra Idade da Pedra. Cara, não consigo entender qual é dessas superpotências. Como assim qual que é a deles? Ah, num minuto eles só querem se destruir e brigar, no outro eles estão assinando acordo de desarmamento. Entendi. É que tiveram várias lideranças diferentes dentro de cada um. Quem tava no poder, agia conforme achava que tinha que ser. O Nixon decidiu evitar confrontos diretos entre as superpotências, preferindo vender as armas que seus aliados precisavam, do que fornecer apoio militar direto. Bem mais inteligente do que mandar milhares de homens pra guerra, né? No fundo, o Brezhnev também não queria correr o risco de uma guerra nuclear. Ele e o Nixon assinaram um tratado que proibia a produção de mísseis antimísseis. Isso garantia a disfazão nuclear, porque ambos aceitavam estar vulneráveis à violência do outro. Ou seja, eles não se atacariam, porque não conseguiriam se defender. Caras mais doidos, fazendo paz com bomba. Mas aí, a União Soviética não tá em baita desvantagem com os Estados Unidos amiguinho da China, não? Mais ou menos. A China é um caso à parte. Além disso, o bloco capitalista também não ia super bem. A França do De Gaulle vai dar um trabalhão pros americanos. Só o que me faltava. Os franceses não ganham uma. Nunca ajudam em nada. Agora eles decidem atrapalhar. Me explica isso aí. Ó, vocês já sabem que estavam rolando várias brigas dentro do bloco socialista. Pode crer. O Mao ficou de mal com o Khrushchev, rompeu com os soviéticos. E durante o Vietnã, a China ficou amiguinha dos Estados Unidos. Não, e além disso, em 1968, o tal do Brezhnev teve que enviar tropas do Pacto de Varsóvia lá pra Tchecoslováquia, porque tava rolando a tal da Primavera de Praga, que era uma tentativa de democratização. Só que não foi só no bloco comunista que rolou toda essa briga. A própria França tava brigando com os Estados Unidos e até saiu por um tempo da OTAN. Nossa, essa briga foi séria, então. Bem séria. A França queria ser uma potência independente da disputa entre Estados Unidos e União Soviética. Por isso, eles muitas vezes entravam em conflito com os Estados Unidos. Ah, entendi. Mas o que a França podia fazer contra os Estados Unidos? Eles têm a OTAN, estão com tudo na ONU, eles têm bomba atômica pra explodir tudo e até têm grana pra mandar um maluco pra Lua. Cara, é que pra você entender isso, você precisa saber uma coisa. Na época, o pessoal usava um sistema de câmbio que ninguém usa mais. Funcionava mais ou menos assim. Todo mundo usava dólar pra poder trocar dinheiro. Então, todas as moedas eram avaliadas em relação ao valor do dólar. Beleza que até hoje isso não mudou muito, né? O De Gaulle também tava pensando nisso e ele percebeu que esse sistema, embora desse enormes vantagens econômicas pros Estados Unidos, dependia da confiança mundial de que os americanos podiam pagar as dívidas que eles contraíam. E aí que ele percebeu que os Estados Unidos provavelmente não tinham ouro suficiente pra cobrir as despesas que eles estavam tendo. Aí a França começou a duvidar desse ouro todo e pediu pra trocar os dólares que ela tinha por ouro. Se vocês têm ouro, então manda aí. Não quero mais dólar, não. Como nessa época o Japão e a Alemanha Ocidental estavam chegando perto de competir seriamente com os Estados Unidos pela liderança econômica mundial, esse rompimento da França com o dólar não pôde ser ignorado. No mercado internacional já se trocavam dólares por menos ouro do que governos dos Estados Unidos declaravam que eles valiam. Isso era um golpe sério pra credibilidade da moeda americana como meio de troca universal. E aí, no começo dos anos 70, a coisa chegou no limite. O Japão, junto do Conselho Econômico Europeu, decidiu que não ia mais utilizar a taxa de câmbio fixa da dólar com a moeda deles. E aí que pouco tempo depois os Estados Unidos aceitaram e pararam de usar uma relação fixa entre o ouro e o dólar. Na real, o mercado financeiro internacional não parou de usar o dólar como intermediário. Só que agora eles passaram a usar uma taxa variável, exatamente como é hoje. Bom, e a União Soviética? Tava aproveitando a deixa, pelo menos? Nem um pouco. Eles também tiveram sérios problemas econômicos. Os gastos do Brezhnev, embora inicialmente demonstrassem a capacidade da União Soviética de rivalizar economicamente com os Estados Unidos, acabaram contribuindo para o desgaste do sistema produtivo soviético, que demonstrava uma leve estagnação nos anos 70. E isso só veio a piorar com o tempo. Não, e como se não bastassem os problemas em casa, a União Soviética tentou dar um golpe de Estado lá no Afeganistão e, quando a população começou a resistir, se enfiaram numa guerra em 1979. A Guerra do Afeganistão é praticamente um vietnã-soviético. Eles combateram uma guerrilha que se escondia nas montanhas afegãs durante dez longos anos. Enquanto a União Soviética aumentava seus gastos de tropas para tentar reverter a situação, os Estados Unidos e seus aliados locais abasteciam a resistência o melhor que podiam. Ah, não. Você só pode estar de brincadeira. Eu achei que eles estavam na distensão agora. E estavam, só que para isso funcionar, nenhum dos dois podia ficar mais forte que o outro, lembra? Eles tinham combinado que nenhum dos dois ia se proteger dos mísseis um do outro, justamente para que ninguém quisesse jogar míssel e ninguém em primeiro lugar. E até aí estava tudo bem. Só que em 81, o republicano Ronald Reagan foi eleito e o cara começou o projeto que foi chamado de Guerra nas Estrelas. Nossa, cala a boca. Ele mandou fazer uma Estrela da Morte. Não viaja, mano. A ideia era um sistema defensivo de satélites espaciais equipados com um laser capaz de destruir os mísseis no ponto mais alto de sua trajetória. Mano, é um laser Noia que sai do espaço. É tipo uma Estrela da Morte. De boa, mano. Chama como você quiser. Então, só que esse sistema de defesa, junto da volta em peso da propaganda anti-soviética, reacenderam as tensões entre os dois blocos no começo dos anos 80. O conservadorismo acabou voltando nos Estados Unidos e no Reino Unido e tirou a poeira da doutrina da contenção, lembra? Foi aí que a corrida armamentista simplesmente recomeçou. Tudo de novo? Será que eles não entendem que isso não chega em lugar nenhum? Calma lá, não é bem assim. Eles talvez nunca fossem usar as armas que produziam, mas o Reagan sabia muito bem da dificuldade que a economia soviética ia ter para acompanhar o avanço militar americano. Então ele gastou bilhões para obrigar os soviéticos a gastar grana que eles não tinham. No fundo, é isso mesmo. Em pouco tempo, crises econômicas, políticas e sociais começaram a pipocar em toda a União Soviética. A década de 1980 foi marcada por revoltas sindicais e movimentos políticos democratizantes na Tchecoslováquia, na Hungria e na Polônia, entre outros países socialistas. Um pouco antes desses movimentos começarem a estourar, o Brezhnev tinha morrido e deixado as coisas meio de pernas para o ar. Os sucessores dele não duraram muito com a pressão dentro e fora de casa. Até que, em 1985, entra na liderança da União Soviética um tal de Mikhail Gorbachev. Esse cara ficou super conhecido por causa de duas reformas que ele fez e mudaram totalmente a União Soviética durante os anos 80, que foram justamente a perestroika e a glasnosti. E perestroika, em russo, significa literalmente reestruturação. O objetivo do Gorbachev sempre foi revitalizar a economia e a política da União Soviética. E, para isso, ele usou a perestroika, fazendo diversas mudanças, como, por exemplo, instaurando eleições, mudando os gastos militares e diminuindo eles e dando menos incentivo para a produção. Basicamente, retirando diversas restrições que eram impostas pelo planejamento da economia. O objetivo todo era promover uma abertura do modelo econômico socialista e, claro, aumentando as liberdades, tanto econômicas quanto políticas. Mas isso aí deu certo? Na verdade, não deu muito certo, não. O problema foi que a perestroika tirou vários quesitos que eram fundamentais para a existência da União Soviética e não colocou nada no lugar. E com a entrada de produtos estrangeiros e a falta de iniciativas público-privadas, a economia do país começou a afundar. Nossa, que cagada! É por isso que ele fez aquela outra parada que você falou? Glasnost significa transparência. Essa foi a parte mais político-social que teve da reestruturação toda lá na União Soviética. E aí que eles começaram a relaxar mais na censura que acontecia contra a mídia e isso levou ao aparecimento de vários dos escândalos da época mais antiga do governo socialista, que, por sua vez, levou a mais pressão para mais reformas acontecerem. Bom, acho que eu entendi onde você vai chegar. Ah, é? Conta aí, Sabichão. No único lugar que podia chegar, né? Na primeira coisa que você me falou. 9 de novembro de 1989. Desculpa, gente, me empolguei. Mas é isso mesmo. O Gorbachev conseguiu aproximar a União Soviética do Ocidente mais do que qualquer antecessor dele. Conseguiu uma democratização do regime, conseguiu firmar acordos para frear a corrida armamentista contra os Estados Unidos e até conseguiu a simpatia da dama de ferro Margaret Thatcher, uma conservadora britânica bem durona. Mas, mesmo assim, ele não conseguiu adiar mais o que já estava por vir. Em 1989, a pressão já era tanta que vários alemães do lado oriental já tinham escapado para o lado ocidental por meio de países vizinhos. Foi aí que um funcionário do governo da Berlim Oriental deu a entender de que estava liberado já e todo mundo podia passar para os dois lados. E, como resultado, milhões se reuniram de ambos os lados. Armados com martelos e picaretas, eles partiram para destruir o muro que dividiu famílias, amigos e vizinhos por gerações. Nesse momento, a União Soviética já estava sob uma doutrina completamente diferente das anteriores. Sério que tem mais uma doutrina? É, só que para esse eles até deram um apelidinho carinhoso. É a Doutrina Sinatra. Ela tem esse nome porque o músico Frank Sinatra tinha uma música chamada My Way. Ou, meu jeito. E a ideia da doutrina era que os aliados e países vizinhos da URSS eram livres para seguir seu próprio caminho, abandonando o socialismo ou não. Stalin devia estar se revirando no túmulo enquanto isso. Em pouco mais de dois anos depois da queda do muro, a União Soviética foi oficialmente dissolvida. Era o fim de quase meio século de polarização. Falando nisso, beleza, acabou a União Soviética, caiu o muro, tudo muito lindo, tudo muito bom. Mas como é que o mundo ficou depois dessa? Existem diversas interpretações. A mais comum é de que os Estados Unidos permaneceram a única superpotência até hoje. E nós vivemos em uma ordem mundial unipolar, relativamente estável. Às vezes acontece uma guerra ali, uma briga aqui, mas no fundo ninguém peita os Estados Unidos de frente. Mas também tem muita gente que acredita que a União Europeia, que se consolidou logo depois do fim da União Soviética, assumiu um papel de potência no cenário mundial. Não que seja uma polarização que nem a da Guerra Fria, só que tem gente que acredita que ela existe. Tem que invejar a China como sucessora da União Soviética na polarização contra os Estados Unidos. O crescimento chinês promete levar o país a ultrapassar a economia americana muito em breve. Embora ela esteja muito mais aliada economicamente com o capitalismo, ela ainda se diz socialista. Além disso, é uma potência militar, comercial, industrial e uma gigante tanto em população quanto em território. E a Rússia também é uma grande candidata contra a hegemonia dos Estados Unidos. Ela simplesmente herdou o arsenal soviético e a cadeira do Conselho de Segurança da ONU. Além disso, ela vem cada vez mais se aproximando da Europa por meio das relações comerciais. Ela tem vendido combustível para um mercado que sempre foi grande comprador do petróleo americano. No fim das contas, o que acontece daqui pra frente é que vai ditar se é uma ordem unipolar, bipolar, multipolar ou algo completamente novo. E você, qual a sua opinião? E você, qual a sua opinião? E você, qual a sua opinião?